Aplausos Minha luz na escuridão Nos cruzamentos toda tensão E agora o carro cisma de enguiçar Já não sei de nada Mas você é tudo Me deixou afim de vez Tiros na calçada E no telefone alguém me diz Por favor, tente outra vez Eu ia te contar Tudo que sinto há tanto tempo Se é viagem você vai dizer Irá se revelar Um mar de sentimentos Ainda hoje eu vou te ver Eu ia te contar Tudo que sinto há tanto, tanto tempo Tô a dez minutos de você Irá se revelar Um mar de sentimentos Ainda hoje eu vou te ver Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Minha luz na escuridão Nos cruzamentos toda tensão E agora o carro cisma de enguiçar Já não sei de nada Mas você é tudo E me deixou afim de vez Tiros na calçada E no telefone alguém me diz Por favor, tente outra vez Eu ia te contar Tudo que sinto há tanto tempo Se é miragem você vai dizer Irá se revelar Um mar de sentimentos Ainda hoje eu vou te ver Eu ia te contar Tudo que sinto há tanto, tanto, tanto tempo Estou a dez minutos de você Irá se revelar Um mar de sentimentos Ainda hoje eu vou te ver É me, me ideia Eu ia te contar Tudo que sim